Pessoal, ela quer te mostrar. Acabou já, pai. Não, peraí. Vem mais comigo. Não, peraí, Vinícius. Você não viu o iPhone 6, ele não... Não, calma. Respira pra falar. Eu vi. Para de olhar pra Jesse, por favor. Se você olhar pra Jesse, não tá... Não olha pra Jesse. Não olha pra Jesse. Olha lá, olha lá. Não foca aqui. Foca lá, Zé. Foca na treta. Foca na treta, foca na treta. Não olha pra Jesse. Não olha pra Jesse. É eu, o buraco negro. Neve, neve, neve. O buraco negro. Ah, só os... O buraco negro. Tá falando o quê? E ele fica... E ele fica... Tá olhando pra mina. Olha pra lá, viado. Tá no nome dele. Não, tô no nome dele. Não, só. E aí, Jesse? Ele fica... Foca não, hein? Ele injura que eu tô no nome dele, velho. Sim, não. Vai cansar. Olha lá, o Jesse falou que gosta de mandraquio. Ele roubou um boné. Roubeu um boné pra ficar bandido. Olha lá, ele se lambeu na... Eita, tá se lambuzando, né? Olha lá, tá se lambuzando. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui, ó. Não, eu tô bandida. Roubeu um boné. Ô, você vai pegar chulé na cabeça, viu? Fico. Você vai dar na sombra ou no sol. Se ficar perdendo, eu não quero, vai. Não, é só cheirozinho. Ó, ó. Joga aí o quê, velho? O quê? Tem cheiro. Ele quer que eu sinto o cheiro dele. Não, vai. Não. Jesse, vê se a cabeça fede. Vixe! Ô, o JT de visitando lá. Ô, o JT vai, o JT vai. É, caga louco. Não, não, não. Olha lá, ele tem que ir. Olha só a cabeça. Ele é a mulher dele, tá, gente? Ele é a mulher dele. Deixa eu cheirar. Deixa eu ver se eu tô cheirado. Pelo lá, Jesse quer cheirar. Deixa eu ver se eu tô cheirando. Ô, Júnior, eu sou da família agora, mano. Ele é da família, Jesse? Não, não é. Ele jura que é, mano. E ele tá fedendo? Eu não senti. Eu nunca tô fedendo. E você, cara, o que é? E ele quer. O que é que vocês querem ficar? Tem que ser? Tem que ser? Tem que ser? Tem que ser? Ele se emociona, velho. Ele se emociona. Ô, Jesse, o que você quer? E ele não quer que Jesse escolhe, ó. Escolhe aqui, Jesse. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Ah, ele quer ficar me abraçando? O que que eu tenho, assim? Você tava sendo muito pegajoso. Não. É, eu quero. Não, não. Estou aqui, ó. Olha, fica sem fora. Esse, o de aneguin, não. Escolhe, então. Esse aqui, ó. Ah, lá. Não, escolhe. Escolhe. Jesse, eu te bloqueei agora. Mano do céu. E você, qual que você escolhe? Eu não escolhe nenhum. Eu já falei que eu vou fazer gente bonita, mas ela tá com tempinho. Espera aí, eu vou te medorar, ó. Esse aqui tem dor. Esse aqui, comédia, ó. Comédia. Deixa ele apresentar. Tá dando em cima de todo mundo. Quem? Esse aqui, outro comédia. Você não pode dizer muito, você fica dando em cima de todo mundo. Esse boné aqui, rotei dele. E tem eu, gostoso, lindo, maravilhoso, namorado. Ô, Jesse, ele tava dando... Não, sai. Mota aí, que ali, Jesse. Escolhe, Jesse, escolhe. Eu escolho? Esse aqui, querendo. Nossa, por favor. O espiáculo agora que me colocou no beco sem caída, mano. Jesse tá com medo de ser bloqueada, né, Jesse? Jesse. Não, mas ele fez o meu bebê. Então, peraí, peraí, peraí. Mas tem esse tanto de menino aí. Qual que você escolhe? Escolhe o Jesse. Eu escolho. Eu escolho a Jesse. Não, porque você olhou pular. Eu escolho a L, né? Não, eu escolho a Jesse. O cara, vou fazer a coisa. Ele fez assim, ó. O Jesse, ele fez assim. Você viu? Você viu o que eu escolhi? Você viu o que eu escolhi? O Jesse. Oi. A Larissa fez a pergunta, ele fez assim, ó. Escolhe a Jesse. Escolhe. Tira, não odeio. Olha lá, eu escolhi ele. Eu escolhi ele. Uuuuuh. Eee. Viu? Você tava mirando. Você tava mirando no menino. Ah, mas que 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 que... Ih, ih, ih. Pra mim, você é talarico. Aqui é pra mim, meu. Meu Deus. Aê, anjo. Ele ou eu? Fala sério. Fala de verdade. Ele ou eu? Olha ele, né, meu. Pedi sino, pô. Olha aqui. Esse comédia aqui, ó. Tá negociando o que, amor? Olha, eu sou bandido. Ele garantiu 30 mil, sabe o que tu é pra mim? Uuuuh. Meu Deus. Fora os 50 mil que eu vou deixar que eu mandar no Pix. Não conseguiu nem convidado. 50 mil? Não. Tá fechado, porra. Camaro também eu vou comprar. Não, já era. Pra me andar com 10. Imagina você falando com 10 de Camaro. Se mostrar, eu compro sua BM. Sobre o Ice. Meu Deus. Gente, é guela engolindo guela. Tô bandido hoje. Roubei o banho do cara aqui e ela escondeu o outro, você viu? Seu iPhone fez. E agora, o que você tem a falar? Eu vou deixar o público escolher. Família, você prefere eu ou eu? Mas e quem é essa menina que o pessoal tá te shippando aqui? É uma menina do barraco, mas... E aí? Não, mas eu quero a Jessie, eu vou casar com a Jessie. Não, mas o pessoal tá shippando, fez uma... Não, é porque eu bato a química com qualquer uma. Se eu olhar pra ela aqui, bateu a química. Ai, querida, eu tô louco. Então você é cachorro louco. Você é... Vou te forcar. Você é cachorro louco. Vou botar o meu. Meu Deus. Se eu botar o meu, você sempre é chame. Iiiiii. Mas eu quero só a Jessie. Não. Nem... Para, para. Não vem se fazer difícil pra mim. Iiiiii. Cheio? As pessoas que eu gosto que chegam perto da Jessie. Cheio? Não, não é cheio. Você é bonitinho, né? Não, eu sou gostoso. Eu sou bonitinho. Ô, família, comenta aí se eu não sou gostoso. Você tem que entender. Ai, não, gente. Não babotei, não, porque... Ô, gente, mas olha aqui. Não, mas eu te peguei com a Jessie, porque ele vai dar um camaro pra minha amiga. Agora. Vai dar um... Ô, Lari, imagina eu na família. Que da hora. Ô, Lari, imagina eu na família. Não. E você traindo minha irmã. Você vai ficar sem? Não, eu não vou trair. Eu não traio. Então, pelas suas prosas que você tem, é bem estranha. Larissa, eu quero dar pra você. Oi, bebecinha. Peraí. Ô, Jess. Não, eu não quero... Não, 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 vem cá. Ô, Jess. Ô, Jess. Ô, Larissa, eu não quero escutar essas prosas ruins dele. Você escolheu o cara e ele escolheu eu? Não, porque ele já olhou pro lado. Isso. Não olhei pro lado, não. Tava procurando, ela tava procurando a outra. Ele tava procurando pra ver se tinha alguma mais bonita, velho. Ô, Larissa, o que que eu falei aqui? Você quer qual? BM, Camaro? Não quero nada. Não quero nada. Eu vou casar com ele. Tá vendo como é que ele é, mano? Ele acha que é Jess. Ele tá achando que você era interessante agora. E aí, Larissa? Você não quer na família? Família, não dá. Não dá. Não dá. Você não quer na família? Eu não tô fazendo nada. A família, ele tá chamando a minha amiga de interesseira. Porque ele falou assim que vai dar um carro pra Jess. Ele falou que vai dar o Camaro pra Jess. Ele não vai dar nada pra gente. Você não mentiu? É. Você vai na minha amiga de interesseira, não dá nada. Ó, pra Jess. Eu vou lá na lua, trago a lua pra ela. Ah, não vem com essa pronta, não. É sério. Não vem com essa pronta aqui, não. Vai trazer a lua agora pra Jess. Gente, olha assim, ó. Ele bebe, é só ele beber. Que ele começa a se declarar. É, começa a declarar pra Jess. Mas bêbado fala a verdade. É, rola esse lance aí. Rola esse lance que bêbado. Ô, Júnior. Júnior. Bêbado fala a verdade ou não fala? Fala. Bêbado não mente. Bêbado não mente. Você tá bêbado? Você tá bêbado? Você tá bêbado? Eu vou embora. Bêbado. E é sobre. Bora ali, bora ali, bora ali, bora ali. Vê o que o Vini acha. Vini? Bêbado, bêbado mente. O que foi? Bêbado mente. Eu acho não. Ó, se eu acertar no vermelho eu caso com o Jess. Não, você tem que entender que a cara... Mano, acertei. Você tem que entender que a cara não tá aqui agora. Não, mas é Jess. Você não tá entendendo, né, Vini? Meu Deus. Ô, Nessinha. Nessinha. Arrumou algum boy aí? Não. Não? Não arrumou nenhum boy, mãe? Agora não. Deu o que te interessa por aí? Nossa, velho. Mãe tá foda. E você, servozinho? Cadê sua loira? Tá gravando ali, ó. Tá gravando com quem? Com o pessoal na resenha. O senhor tá gravando com o final dela? É. Eita, ela tá diferente, né? É diferente. É. O Vini. O Vini que mandou. Ah, foi o Vini que mandou? Ah, foi o Vini que mandou? Ah, e é sobre. É pra ela movimentar. É pra ela criar um canal e começar a gravar. Entendi. Aí começou... Isso tá muito... Se vir aí, servozinho, você vai pegar lá de jeito mesmo? Vini que mandou. Olha. Acompanhe os próximos capítulos da novela Lari Andrade. Gente, servozinho agora tá casado. Você, Vini, o que que tá achando de tudo isso? Assim, na moral mesmo, na ideia de bandido, que eu sou formado agora, né? O que te deu isso? O que te deu? Roubei. Meu Deus. Fala assim, ô irmão, presta aí. Ah, não pode prestar. Já deu dois tapas na cara. Ah, e já pegou o meu cordão de novo. Ah, não sei. Olha lá. De novo, né? Você bebe na minha sombra. Vou ter que esconder. Você bebe na minha sombra. Não, eu tenho que esconder, porque desse jeito não dá, né? Respeita aí. Não dá. Mãe, eu pisquei. Olha lá, já tá com o meu cordão. Não dá, véi. Não dá. Essa casa não dá, véi. Daqui um dia, quer pegar meu carro também. Deixa eu ir ali na tropa ali. Vamos filmar o pessoal. Bora. E aí? Qual é a fofoca de hoje? Estou morta. Fofoca de hoje. Vou trazer o pé de sino. Não, ele falou que vai comprar uma aliança pra 10. Esse cabecinho tá ali, ó. Verdade. Eita, eita. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aqui o JD ficou com ela. Já traiu outra ali. JD. Ficou com ela aqui, ó. Esqueceu. Eita! Olha lá, até de mãozinha. Eita! Olha! Olha! Eita! Eita! E agora, véi? O que aconteceu aí? Seu macho pegou outra. Ela tá na recuada aqui na Alandra. Eu não larguei de mão. Devei. Eita! Tem vida é cachorro, né? Não presta. Não presta. Mulher, mulher. Mulher ainda. Aí, ó. Quando arrumou uma que presta, deu uma sacada, não é não? É. Aí, ó. Eu que presta. Isso que rola aí, ó. Aí, ó. JD, ó. Não, pera aí. JD arrumou uma que presta e deixou. Aí, ó. Presta? Quem presta aqui? Ninguém presta isso. Olha lá. Presta. Não. Pode abraçar aí tudo assim. Ei! Eita caramba! Não! Não! Cadê esse? Tranquilo aqui. Olha aqui, ó. Talarica aqui, ó. Talarica aqui, ó. Tá mexendo comigo aqui, ó. Eita! Meu Deus do céu. Essa é a hora de ir embora. O fim é triste. Aqui tudo pode acontecer. Aqui tudo pode acontecer. Essa é a tua de filha. Aqui, rapaz. Tudo pode acontecer. Ó a troca da house limpar. Agora de ir embora também. Cadê Jess? Jess? O que que você tá fazendo aí dentro, rapaz? Pegando meu carregador. Rapaz, rapaz. Eu tô de olho em você, viu? Ó o que o cachorro fez com o meu carregador. Uh! Você deixou... Ó o Pedicino. O Pedicino? Você é dele. Você tá gravando aí? Entendeu? Tá sem flash? É. Porque é tipo assim, gente. Ó o Pedicino, ele só fala quando ele tá bêbado, né? Você tá de prova. Mas você viu que ele tá bem caidinho lá. O mãe tá te chamando, ó. Beijo, Pedicino. Eu tô de olho em você. Laís, fica de olho nela, viu? Ela já vai também, o carro dela lá em cima. Você tá com bastante, né? Gente, a gente tá indo pra casa. Tá muito frio, véi. Que quesa! Que quesa!